Ouvi então a voz do Senhor, que dizia quem enviarei e quem irá por nós. E eu disse, eis-me aqui, enviai-me. Livro de Isaías, capítulo 6. A mãe dele ficou muito abalada e começou a orar. Eu ainda não acredito, ele simplesmente voltou à vida. O mundo e a sua cobiça passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre. Se Deus existe mesmo, eu não sei o que ele planejou para você, mas deve ser alguma coisa muito especial. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. Esteja sempre pronto para responder porquê, acredita e o motivo da sua fé. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tem mais do que cinco minutos esperando por você e seu irmão. João, capítulo 11, versículos 25 e 26 dizem. Negar a existência de Jesus não faz com que ele desapareça. Apenas confirma que nenhuma quantidade de provas vai te convencer. Embora eu tenha recebido esse presente, eu estou questionando a minha fé. Eu sei que Jesus existiu, mas estou lutando para acreditar. Orar parece ser sempre a última coisa que a gente faz, quando devia ser a primeira. Aqui no relato de Lucas, Jesus diz. Faça para os outros o que gostaria que fizessem por você. Mas como isso é possível? Como posso reagir às necessidades dos outros? Como reajo às minhas? Mesmo por um dia? Quem dirá a vida toda? E como posso conciliar essa minha incapacidade com o evangelho? Para aqueles que perguntam. Por que eu? Eu não sei. Mas uma professora me falou. O ontem não é nosso para recuperar. Mas o amanhã é nosso para ganhar ou perder.